AGITO TOTAL! Isso é AGITO! Ô, Magacena, vem a mão, meninos! Vamos lá! É assim, ó! Quando sair de casa, leva o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu E de maneira alguma, leva os meus É que as pessoas pensam que eu sou errado Vacilei com você, que fui o culpado Mas eles não sabem Que você foi minha maior decepção de amor De amor Que você foi minha maior decepção de amor De amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outras, sua louca Vai enganar outra sua louca Que há muita mentira E sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca Isso é agito É na velha que balança aí, menino Joga pra cima Quando sair de casa, leve o que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixo nenhum retrato seu E de maneira alguma leve os meus É que as pessoas pensam que eu sou errado Que vacilei com você, que fui preocupado Mas eles não sabem Que você foi minha maior Decepção de amor De amor Que você foi Minha maior Decepção de amor De amor E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra sua louca Vai enganar outra sua louca E é muita mentira Que sai da sua boca Vai enganar outra sua louca 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 Sucesso Aplausos